CAPÍTULO 159 – A SEMIDEMÊNCIA Compreendi que estava velho e precisava de uma força, mas o Kim Casborba partira seis meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou quatro meses depois e entrou-me em casa certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro, vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. — Juras por humanitás? — perguntou-me. — Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito e, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. Kim Casborba não só estava louco e esse resto de consciência, como uma flouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitás, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litâneas espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes, amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supôs Voltaire.